Olá, hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso óleo de coco. De verdade, eu sou fã do óleo de coco, eu não vivo mais sem. Eu sei que o investimento é um pouco caro, mas eu vou te convencer que esse produto é essencial para a sua casa, para a sua família. Vamos começar dizendo que o óleo de coco, o ácido láurico, ele está no leite materno. Isso mesmo. Ele é tão bom, mas ele é tão bom que até partes do óleo de coco também tem no leite materno, no leite de vaca, no leite de cabra. Então é um produto essencial. Ele é muito bom sabe para quê? Ele é muito bom para o cabelo. Um pouquinho do óleo de coco passado no cabelo, ele reconstitui todo o seu cabelo. Sabe aquele cabelo queimado, um judiado. É simples. Depois que você lava, condiciona, em vez de você passar um finalizador de pontas, você passa essa mesma quantidade de óleo de coco. Fica uma coisa, fica além daquele cheirinho gostoso, ele vai reconstituir o seu cabelo em mais ou menos duas, três semanas. Vai torná-lo grosso, bonito, com volume, com brilho. Experimente. Sabe para que ele serve também? Ele serve para fritura. É o único óleo que serve para fritura. E por que para fritura? Porque qualquer outro óleo que você use, até o azeite de oliva, o ponto de fusão dele, que é quando você ferve, ferve, ferve e ele vira gás, é muito alto do óleo de coco. Então você pode fritar, pode aquecer, pode esquecer ele na frigideira, que ele não vai virar trans. Ele sempre será um óleo de coco. Então ele é caro, mas você vai poder fritar todas as guloseimas da sua casa, dando para os seus filhos produtos bons, a fritura já não é o inimigo da sua casa. Com óleo de coco, vai se fazer bem para os seus filhos. Então, de verdade, pode usar. E sabe o que você faz depois? Não precisa jogar fora, porque ele não estragou. Coa, guarda e usa para a próxima fritura. E adivinha o que mais ele é bom? O óleo de coco é bom para os seus dentes. Juro, para os seus dentes. Sabe o que eu faço? Depois que eu escovo os meus dentes, eu já não uso enxagulatório bucal. Eu uso enxagulatório bucal só quando o meu dentista diz, agora você vai usar e você vai parar de usar em determinado tempo. O resto do tempo eu uso óleo de coco. Isso mesmo. Por que óleo de coco? Porque o óleo de coco tem um pH básico. E o que ele faz na sua gengiva e nos seus dentes? Ele trata a sua gengiva e ele limpa as placas dentárias. Isso mesmo. Ele deixa o seu dente branco e aqueles pequenos pretinhos que ficam grudados e que só o dentista tira com muito sofrimento, você consegue simplesmente enxagulando o óleo de coco nos seus dentes. Interessante, né? Experimente e me fale depois o que você achou, se realmente funcionou e me diga. Até mais.